Música 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 Danilo César, intérprete oficial da Império de São Silvão Música 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 É segredo, não corta ninguém O seu olhar É segredo, não corta ninguém Só te julga, porém O seu olhar pode iludir Não diga os seus olhos É segredo, não corta ninguém Mesmo lá, esse vestido O seu olhar pode ser o meu O seu olhar pode iludir O meu desejo O meu desejo Até me ver na vida o meu desejo São sincera A poder noção do bota Que eu vou voltar em paz e doção O que eu estou te soltando Que eu vou voltar em paz O seu olhar pode iludir 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 O meu desejo O que é que eu quero? O Correão, a Ceia, o dedo da vida, a chave perdida, é o dia que eu estou, os anos, o que se vê a noite não se vê, a vida é a vida que eu amei, o sonho do meu canal. O Correão, a Ceia, o dedo da vida, a gente não se vê, a vida é a vida que eu amei, o sonho do meu canal. O Correão, o Correão, o Correão, o Correão, a Ceia, o dedo da vida, a gente não se vê, 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 a Lua Jajur, Alô Zezé, muito obrigado. Meu xará Danilo, com todo carinho. Meu cuis, meu cuis, meu cuis. Qualquer que eu tô hoje, vai. Vem comigo. Bateria, vem no coração. Vem no coração. Vem no coração do chão. Como a ilha, sou de velha ilha. Descança meus olhos. Sossega minha boca. E eixo de lua. Sou de velha ilha. Descança meus olhos. Sossega minha boca. E eixo de lua. Não posso, mas te vira assim na fonte. Eu sou de velha ilha. Eu sou de velha ilha. Eu sou de velha ilha. A desemponizar. Sou de velha. Eu sou de velha. Eu sou de velha ilha. Descança meus olhos. E esse de novo, sonho e pego a ilha E esse de novo, sonho e pego a ilha E esse de novo, sonho e pego a ilha E esse de novo, sonho e pego a ilha E esse de novo, sonho e pego a ilha Osnam e pego a ilha o o o o Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música Música Galera, o Bloco do de César, nós estamos aqui em Colatina, feijoada da Império de São Silvano. Já tivemos várias apresentações, o que foi possível a gente está fazendo ao vivo. Agora parece que a internet fixou um pouco, ficou um pouco mais, estava mais difícil. Feijoada muito animada. A galera compareceu. Música Bateria cadência 10 de primeira. Música Ali, destaque da Império de São Silvano. Música 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 É isso que eu vou filmar, eu vou fazer um vídeo. É isso que eu vou filmar. 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 É isso que eu vou filmar.